Então, Sérgio Gomes também tá na área, tá ali o Lucas, Zambi, tá na sogra. Aí o Valmureiro vem a sogra, o Sérgio Luiz, olha, o Luiz movimenta, pede, que não tenha que agarra, agarra, é tradicional, autoriza, o Sérgio Luiz, a bola, a praia esquerda, a bola vai direto! Vai direto!